A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem está falando é a pastora Priscila Cavalcante E você está no nosso canal Alex Gomes e Priscila Cavalcante Antes disso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário Eu quero que você agora possa fazer essa oração junto comigo Eu quero orar por você, eu quero que você coloque o seu nome aqui nos comentários O seu pedido de oração Porque juntos nós vamos estar clamando pelo Senhor Jesus Quando a igreja do Senhor clama, Jesus se levanta e dá vitória Por isso, quanto mais oração, mais poder Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração, porque nós vamos estar orando agora E o Senhor vai ouvir as nossas orações Fecha teus olhos Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença Para glorificar Teu santo e eterno nome Senhor meu Deus, eu quero Te apresentar a esta pessoa que está me assistindo e me ouvindo neste momento Que todas as cadeias possam ser quebradas pelo nome de Jesus Senhor, nós queremos Te apresentar a todos do Brasil e do mundo Todos aqueles que estão passando por dificuldades neste momento Que o Senhor possa operar milagre Que o Senhor possa operar maravilha no meio do Seu povo Jesus, a Tua palavra diz que a oração do justo pode muito ter os seus efeitos Eu estou aqui, Senhor, como intercessora da vida desta minha irmã, deste meu irmão Que não tem mais força, que não consegue lutar, que não consegue se erguer Que o Senhor possa, Pai, levantar esta mulher Levanta este homem Vai curando, Senhor, esta mulher, Pai Aonde ela se encontra Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu quero ministrar a cura do Espírito Santo sobre você Coloque agora a mão sobre a enfermidade Que estava alojada sobre o Teu corpo Em nome do Senhor Jesus Cristo Que toda maldição, toda palavra ao contrário Começa a sentir a unção de Deus agora Deus está me dizendo aqui neste momento Que Ele está curando você Em nome de Jesus Começa a queimar, é Deus Começa a queimar agora Toda obra ao contrário Toda doença Toda obra maligna do diabo Que possa cair por terra Começa a ser curada agora Pelo sangue de Jesus O Espírito Santo de Deus está me dizendo Diga para o meu povo Que eu estou curando agora Diga para o meu povo Que eu estou colocando bálsamo Diga para o meu povo Que eu estou transformando vida agora Receba a cura de Deus Sobre a Tua história Receba a cura de Deus Sobre a Tua história Diga comigo O Senhor me cura Jesus, eu recebo a minha cura Seja curada agora Pode procurar a Tua enfermidade A enfermidade que estava no teu corpo Porque Jesus acabou de te curar Você que foi curada através dessa oração Coloque nos comentários Eu acabei de sentir o toque do Espírito Santo Eu acabei de ser curada Deus está dizendo para você Mulher que está me assistindo neste momento O seu marido foi embora Você está com seus filhos passando necessidade Deus manda te dizer Não temas Eu vou trazer restauração para a Tua vida Eu vou te tirar desta vergonha E vou te dar dupla honra Siga em frente Porque o Senhor é com você Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Eu oro por todos aqueles que estão me assistindo neste momento Que a unção do Teu Espírito Santo Possa e algora Receba a unção do Espírito Santo Sobre a Tua vida Receba o renovo Tem pessoas que o Senhor quer renovar agora Tem pessoas que o Senhor quer batizar com o Espírito Santo Começa a receber o fogo do Espírito Santo Começa a receber agora a unção do Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Cristo Receba a cura E receba a unção do Espírito Santo Sobre a Tua vida Você que recebe esta oração Diga Eu recebo esta oração Eu recebo a restauração Eu recebo a cura de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Em Deus abençoe a sua vida Até a próxima Se Deus quiser Glória